Oi pessoal, bom, eu sou o Alessandro e a história que eu quero comentar hoje, ela tá nesse encadernado aqui Conan, o povo do círculo negro e a estrada dos reis Esse encadernado, como o título mostra, ele traz duas histórias E eu resolvi não fazer um vídeo só sobre as duas, mas fazer um vídeo dedicado a cada uma Bom, o primeiro motivo pra fazer isso é porque eu fiquei com receio desse vídeo, se eu comentar essas duas histórias Fiquei com receio dele ficar muito longo Mas além disso, as histórias elas são independentes, elas se passam em momentos diferentes da trajetória do Conan Elas foram compiladas nesse encadernado como uma fechando uma fase e a outra abrindo a outra Mas também como uma espécie de estratégia para as duas histórias estarem no Brasil E eu fiquei bem feliz com isso, o encadernado é bem encorpadinho Porque a primeira história, o povo do círculo negro, que é a que eu vou comentar nesse vídeo Ela foi originalmente publicada em quatro edições A estrada dos reis, pelo menos a parte da estrada dos reis que está nessa encadernada Ela foi publicada em seis edições A estrada dos reis eu vou comentar num vídeo que vai sair na próxima semana O seguinte, né? Vamos lá Antes de eu comentar mais detalhadamente a história do povo do círculo negro Acho que vale falar um pouco da minha relação com o personagem Porque é o primeiro vídeo que eu faço sobre o Conan E a minha relação com o Conan é o seguinte Na adolescência, quando eu estava lendo muitos super-heróis, eu quase não li Conan Caiu na minha mão uma ou outra edição da Espada Selvagem de Conan Eu curti, mas nunca fui muito de ler Conan, não Conheci o personagem, também vi aquele desenho que passava na TV Que não tem muito a ver com o personagem que eu via nos quadrinhos Mas também fez parte do meu contato com ele De todo modo, anos mais tarde, já adulto Eu fui atrás das histórias do Conan Não por causa do personagem, mas por causa de um escritor Num sebo eu achei um encadernado Que tinha as primeiras histórias do Kurt Busick com o Conan Eu sou fã do Kurt Busick, que é o escritor que eu mais gosto E eu tento ler tudo o que ele escreveu Mas estou longe de conseguir, muita coisa não tem no Brasil Li alguma coisa importada Mas de toda maneira eu tento correr atrás do que o cara escreve Sou fã do cara mesmo Bom, peguei aquele encadernado, gostei muito das histórias Vi que tinham saído em mensais, não consegui todos os números Comprei alguns encadernados importados com a história do Kurt Busick E passei a acompanhar o Conan pós-Busick Que a Mythos publicava em encadernados na época Uma fase escrita pelo Timothy Truman Que é um escritor competente Bom, mas naquele encadernado, naquele primeiro encadernado do Busick Eu descobri algumas coisas Primeiro eu descobri que o Conan não tinha surgido nos quadrinhos Isso pra mim foi uma novidade Eu sempre pensei, cara, é um personagem de quadrinhos Vi os gibis dele na banca Vi os gibis dele no sebo Descobri que ele surgiu uma certa literatura popular em contos E depois que ele foi adaptado por quadrinhos décadas depois do surgimento dele Inclusive após ele fazer certo sucesso O criador dele foi o Robert Howard E eu descobri também, além disso, o projeto da Dark Horse Que o Kurt Busick encampou Que ele foi levando a cabo no seu início Que depois o Timothy Truman assumiu Que é o seguinte A Dark Horse é uma editora que assumiu o Conan Ali por volta da década de 90 E o seguinte O Conan é uma de cena da Marvel Quando ele foi pra mão na Dark Horse A Dark Horse propôs fazer o seguinte Adaptar as histórias do Robert Howard Com a maior fidelidade possível Mas em ordem cronológica São contos esparços sobre o Conan De vários momentos da carreira do Conan Então a ideia era arrumar a casa E fazer disso uma trajetória Desde ele um jovem bárbaro Até ele rei da Aquilônia Que essa é a trajetória do Conan Na verdade, desde o nascimento dele A primeira história do Busick A primeira história cronologicamente falando É Conan nascido no campo de batalha Bom, essa foi a minha descoberta E fui lendo as histórias Acompanhando o que a Mythos lançava aqui E esse encadernado Ele faz parte desse projeto da Dark Horse Ele tá bem mais na frente Claro, assim, né Ele tá... As histórias publicadas aqui Já são aí da 2011, 2014 São histórias mais recentes, assim De todo modo Ela faz parte dessa cronologia da Dark Horse As histórias são de 2010 a 2011 Começa a... A Estrada dos Reis começa em dezembro de 2010 A região de 2011 E o Povo do Círculo Negro Vai de outubro de 2003 a janeiro de 2014 De todo modo Esse... Não tá mais essa fase aqui Que tá nesse encadernado Mas nem escrita pelo Timothy Truman, inclusive Aqui nós temos histórias de dois escritores O Povo do Círculo Negro É escrita pelo Fred Van Lente E a Estrada dos Reis E pelo Roy Thomas Mas vamos lá O Povo do Círculo Negro, né É a adaptação de um conto do Robert Howard E o Fred Van Lente Que é o escritor que adapta Cara, eu acho esse cara bem competente Ele escreveu pra Marvel durante uma época Eu lembro que eu gostava muito do Hércules dele Mas ele produziu uma coisa que é muito legal Já da Filósofos em Ação Saíram alguns álbuns disso no Brasil Ele pega os filósofos, né Platão, Agostinho E ele explica a filosofia daquele filósofo Pelo menos elementos do pensamento daquele filósofo Em algumas poucas páginas de maneira muito bem humorada O cara manda bem, cara O cara manja de filosofia O cara manja de mitologia E o desenho dessa história O Povo do Círculo Negro é do Ariel Olivetti Esse Ariel Olivetti Pra quem teve contato com a Marvel Ele desenhou O Justiceiro durante um certo tempo E sendo bem sincero Esse aqui é o melhor trabalho do cara que eu já vi Não sou tão fã do desenho dele Mas dá pra ver que aqui o cara se esmerou O cara fez um trabalho muito dedicado Deixa eu mostrar algumas páginas Olha só Vê se eu pego mais uma aqui Vou pegar uma aí Mais ao fim Dá pra ver que o cara gastou tempo Fez bastante Fez bastante esforço nisso Então do modo Vamos pegar um pouco Entrando nos elementos que são legais São interessantes na história Uma coisa que eu achei interessante É que o Conan Ele demora um pouco pra ser inserido na história Passam-se várias páginas E ele não aparece É mencionado Um líder das tribos Mas ele não aparece Aqui é a aparição dele Olha só De todo modo Sobre o que essa história fala? Bom Um rei é vítima de uma conspiração E ele foi assassinado pelo uso de magia E descobriu-se que isso foi fruto dos esforços dos videntes sinistros de Incha Bom Descobriu-se que esse grupo foi responsável pela morte do rei Esse grupo está mancomunado com um certo grupo político Esse grupo de videntes E a irmã do rei Que vai se tornar a rainha Ela julga vingança contra esses videntes E ela vai buscar auxílio do Conan Bom, de todo modo O que é simples a premissa Mas é legal ver que a história Ela tem vários interesses em conflito Ou pelo menos interesses que se cruzam Alguns em conflito Outros se auxiliando Ou se auxiliam e depois entram em conflito Aí a história segue De todo modo tem a princesa Que quer vingar a morte do irmão Tem o Conan Que quer libertar alguns membros da tribo que ele lidera Estão presos pelo exército da princesa Tem o... Princesa não, a rainha, né? Desculpa Tem o Keren-Sha Que é o responsável pela conspiração contra o rei Tem os videntes Tem um dissidente dos videntes Tem um auxiliar da rainha Que se apaixona por um vidente Então assim É uma história simples Mas que tem elementos o suficiente Para não ser simplista E outro elemento que eu acho bem legal Além desses interesses que se cruzam É que nessa história A magia tem regras Isso é mostrado em alguns momentos Por exemplo O rei Ele morre Por magia, né? A magia tem... Na verdade Depois eu vou falar um pouquinho Sobre essa sequência inicial Ele chega a morrer pela magia Mas é a magia que O envenena Tenta arrancar a alma dele do corpo E aí Alguém pergunta para o mago lá Para o vidente Por que você não fez isso antes? E ele diz Porque não era possível Porque as estrelas tinham que estar em certa posição Isso responde algumas questões Que são legais, né? Porque a gente fica pensando assim Cara, isso é tão fácil fazer magia Por que que não faz sempre? Por que que... Por que que os reis continuam governando E os magos não dominam o mundo? Então aqui mostra que a magia É difícil de ser feita Ela dependia de uma certa Como... Posição das estrelas E dependia também De se ter parte do corpo do rei Podia ser o braço de cabelo Podia ser até uma secreção Precisava ser a parte do corpo, né? Isso era legal Porque mostra na história Que a realisa toma cuidado Ela sabe disso Então ela toma cuidado Então os excrementos Dos reis são queimados Por exemplo É bem... É bem legal isso Ou seja É um elemento Que torna uma história simples Com uma certa camada Faz com que aquela história Seja melhor, ao meu ver, né? Tenha elementos que façam a gente Caramba, que legal Isso aqui é interessante Bom Nessa história O Conan tá longe de conquistar O trono da Aquilonia ainda Mas ele já é O líder de uma tribo Ou de um grupo De tribos Isso não fica tão claro Inclusive nessa história Ele perde a confiança Dos seus guerreiros Por não conseguir libertar Os sete membros Do seu clã Que tão lá Naquele... Que tão presos, né? A história desenvolve Claro que ele perde Recobre Mas eu não quero dar Tantos spoilers, né? E eu acho muito legal Essa coisa Dessa proposta Da Dark Horse De contar cronologicamente A história E uma história Que a gente já sabe O final A gente sabe Que o Conan Vai se tornar Rei do maior império Do mundo Só que o que interessa É saber a jornada Inclusive Isso não é o caso Dessa história Mas algumas histórias Da Dark Horse Brincam com isso, né? As histórias do Conan Que nós lemos Elas são histórias Que um nobre Um príncipe Escuta A partir de pergaminhos Que foram encontrados Ou seja São histórias Sobre o passado Já se sabe Que ele será O rei da Aquilonia Mas como é Que ele chegou lá, né? O Valente Não usa esse recurso, né? Mostrar antes De terminar o vídeo Mais umas páginas Do Ariel Olivetti Que realmente Tá fazendo Um trabalho legal aqui Bom Vou parando Por aqui Tem mais Como eu disse Vai ter mais um vídeo Sobre a segunda história Desencadernada A Estrada dos Reis Que é escrita Pelo Roy Thomas Mas Não posso deixar De pedir Nesse finalzinho Que se você Gostou do vídeo Deixa aquele teu joinha E Se não é inscrito No canal Ainda se inscreve Esse teu feedback É muito importante Pra gente Deixo aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo